E se os candidatos à presidência fossem times da Série A 2022? Palmeiras seria o Bolsonaro? Superestruturado, elenco bem completo a todos os setores, time entrosado, temido por todos que vêm vendo tudo durante 4 anos, é o time a ser batido e o melhor das Américas, concordo. Flamengo é o Lula? Time com alto investimento, se acha o maior do mundo, tem grande torcida, sempre ajudado pelo VAR, CBF, pela Globo e há anos vem ficando no cheirinho, também concordo. Atlético Mineiro seria o Ciro Gomes? Esse time é milionário, Cavalo Paraguai, fica sempre em terceiro lugar, às vezes tira ponto de time grande, mas não passa disso, concordo. Coritiba seria o Felipe Dávila? Se acha grande, passa vergonha quando enfrenta os grandes, às vezes se dá bem com pequenos, sempre luta para não cair e adivinha, hein? Cai! Cuiabá, Simone Tebet, é um novato sem tradição, futebol fraco, pode sair com dia, se torne médio, vai sempre disputar para não cair o famoso time fofinho na elite. Havaí é Soraya Tonic? Não sabe o que faz na elite, coadjuvante é o eterno Série B, só sabe apanhar, se humilhado, famoso o que eu faço aqui. E o Juventude é o Padre Kelman? Não sabe o que faz na elite, coadjuvante é o eterno Série B, só sabe apanhar, motivo de piada e mesma situação do Havaí. O que é isso? O que é isso? O que é isso?